Tem uma atividade ligada a essa aula também. Então, é isso a gravação da aula de princípios de predadorismo, turma 4º V, aqui na Escola de Engenharia, no dia 28 de outubro. Deixa eu ouvir aí, velho. Uma coisa que a gente fala. Pode ser? Não sei se vai ser pertinente hoje. Nunca se sabe. Rafael, você está com o microfone aberto, Rafael. Dá uma fechada aí. Então, conforme eu estava comentando, agora eu me perdi aqui. Estava falando depois da nossa chamada. Então, abri o Moodle aqui. Coloquei aqui o nosso planejamento. Eu vou confirmar só que a Arena Maquinova vai ser na semana do dia 9 ao dia 13. Se for mesmo, eu estou sem a data aqui, no dia 11 nós não teremos a aula e sim teremos a participação na Arena Maquinova. Eu não sei como vai ser feito, quais vão ser as atividades. Eu não estou participando ali da organização do evento. Eu vou guardar um pouco e confirmar. Se houver realmente, nessa semana, no dia 11, a gente não tiver aula, a aula de Design Sync, eu vou começar no dia 4. e vamos finalizar no dia 18. A aula de Design Sync, dia 18, que estava separado para vocês fazerem o trabalho final aqui monitorado na sala de aula. O trabalho final que vai ser um apanhado de todos os conceitos vistos no curso até o momento. Então, esse é o nosso roadmap, a nossa trajetória até o dia 18, que é o último dia de aula útil. No dia 18, que é uma quarta-feira, eu vou estar fechando o trabalho final que vocês vão entregar até o final de semana. Eu vou corrigir esse trabalho final de semana, que é o trabalho 6, que é o trabalho que tem mais peso no bimestre, fechar a média. E aqueles que... Vou deixar, vou abrir uma atividade. Na semana que vem eu já abro, não só a atividade final, como também vou abrir a atividade para vocês entregarem trabalhos atrasados. E a partir daí, a gente vai ter aí, aguardar vocês enviarem, não só o trabalho 5, que já está aqui, que já vou abrir, assim como o trabalho 6, que é o trabalho de... de estudo dos conceitos, de aprofundamento dos conceitos que foram colocados para vocês enviarem individualmente. Todos os trabalhos daqui para frente são individuais, assim como foi o trabalho dessa atividade 4 aqui, trabalho de princípios, de processo de empreendedor e inovação que vocês já fizeram. Eu vou abrir a planilha daqui a pouco. Tem uma atividade aberta em relação ao que a gente está começando a trabalhar hoje. e design thinking, que a gente não vai trabalhar hoje, a gente vai trabalhar. Essa atividade, ela está para o dia 13 de novembro. Então, daqui a duas semanas, mais de duas semanas, porque a gente precisa dar design thinking, uma atividade importante que vai envolver todas essas duas ferramentas. e aqui eu tenho as atividades que vocês estão fazendo esse trabalho, as reflexões. Explicar os nomes do processo do Canvas, a gente já vai ver isso hoje. Apresentar os resultados de discussão do Canvas da empresa selecionada em sala de aula. Então, a gente vai trabalhar aqui com algumas empresas e vamos aqui refletir sobre isso. Aqui eu recomendo vocês escolherem uma empresa, a gente vai ter essa dinâmica. se vocês tivessem presencialmente em sala de aula, vocês teriam essa seleção dessa empresa e fariam o Canvas em sala de aula. Como a gente não tem sala de aula, eu estou pedindo para você colocar o Canvas aqui. Explicar design thinking e o mapa de empatia e apresentar também a discussão do case. Esse case, a gente vai ver o vídeo na sala de aula e aí eu vou pedir para vocês avaliarem, usando a metodologia do design thinking, usando o mapa de empatia, quais são os problemas apresentados nesse case e a partir daí qual é a solução que vocês proporiam. Essas atividades, elas são individuais. São individuais. se a gente tivesse sala de aula, até faria em grupo. Mas aqui a gente já tem um pouco de dificuldade de fazer isso. O Felipe está perguntando a sua atividade individual. O Felipe acabei de responder. Ok. O Paulo Freire, acho que já está com chamada. Deixa eu ver aqui. Paulo Freire. Se chegar mais alguém aí, a gente computa aí a presença. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Vamos lá. Vamos voltar ao Moodle. Então, tem esse trabalho que é o trabalho cinco. Vocês têm duas semanas para fazer. É um trabalho bastante importante e estratégico. e lá no trabalho final eu vou pedir bastante desses conceitos também. Aqui está faltando só para a semana que vem eu coloco aqui as empresas envolvidas aqui. Elas estão aí nos slides. E aí vocês vão trabalhar em cima disso. Ok. Vamos lá. Então, voltando aqui no Moodle. deixa eu compartilhar com vocês a planilha agora de atividade. Vocês podem baixar no Moodle também. Ela está aqui. A gente está no segundo bimestre. Vocês já entregaram o trabalho quatro. Já está computado. inclusive eu postei no TIA também. O TIA é a nota G. A nota F, desculpa. A nota F do TIA já é essa atividade, esse trabalho. O Canvas e o Design 5 que vocês vão entregar daqui a duas semanas é o trabalho cinco. Observe que esses trabalhos têm peso 20% da nota. E metade da nota é em relação ao trabalho seis que é um trabalho de compilação não só desse bimestre mas com o bimestre anterior. trabalhar com vários conceitos aí. Eu devo estar postando esse trabalho possivelmente vou aproveitar o feriado aqui agora para fazer essa atividade e já vou postar e a semana que vem a gente já consegue conversar sobre ela. Vocês vão ter esse tempo para fazer. Possivelmente eu vou cobrar essa atividade para o dia 21 de novembro. 21 de novembro é um sábado. vou pedir para vocês entregarem no dia 21 para a gente poder corrigir essa atividade no 22 e 23 e poder fechar a média. Poder fechar a média. Lembrando que a parte a prova sub praticamente não vai existir porque como a gente pulverizou pulverizou aqui a nossa avaliação através de uma avaliação contínua de diversas atividades. então muitos poucos de vocês aqui está com toda a nota zerada. Não etiqueta a nota zerada não está na lista como esse pessoal que está aqui amarelo já saiu da lista. Ficaram aqui porque eu acabei colocando isso no início mas não tem ninguém que está vindo no curso e não está entregando nenhum trabalho. Se tivesse poderia fazer uma prova substitutiva que também não sei como vai ser feito se vai ser presencial eu acredito que seja presencial tanto a sub como também a PAF. Pelo menos falaram que ia ser presencial mas essa disciplina não pede isso. Eu acredito que quem não entregou alguma atividade vai ter oportunidade ainda de entregar para poder fechar e vamos lembrar que a medeceis não tem nenhuma dificuldade aqui de você tirar seis numa disciplina que na verdade não tem conceitos complexos mas tem uma reflexão sobre as próprias características do ser humano. Todos nós somos empreendedores. Essa disciplina não visa ensinar empreendedorismo. Empreendedorismo é uma atitude do ser humano. O que a gente visa aqui é motivá-los a praticar praticar as características empreendedoras que todos vocês têm. Essa prática vai ser necessária para vocês se colocarem no mercado de trabalho. Essa prática vai ser necessária para vocês serem protagonistas no ambiente acadêmico universitário que vocês vivem nesse momento. Essa prática vai ser essencial para você ter a sua futura empresa. Vocês são uma geração que muitos já pensam em ter o seu negócio. Vocês são uma geração como a minha geração que a gente era treinado, era preparado para poder entrar numa grande corporação, crescer nessa corporação e se aposentar nessa corporação. As grandes empresas, as empresas mães da década de 70, 80. Durante todo o século XX, nós tivemos aí o advento de grandes empresas e no Brasil ainda é sonho, ainda é um grande sonho você ser um funcionário público, o Estado de sustentar, para você ter estabilidade. Isso é uma coisa muito recorrente no Brasil e em países pouco empreendedores, principalmente no Brasil que a gente tem mais de 600 estatais. muitos pensam. Fora os cargos do Poder Legislativo, Judiciário, o Judiciário, os estudantes de direito da turma, devem ter até a almejar ter um cargo no sistema judiciário, ser juiz, ser promotor, ser desembargador. Isso faz parte da democracia e os três poderes. ninguém questiona entre aspas privatizar os três poderes. É óbvio, isso não tem sentido, como tem sentido na minha visão privatizar a educação, como não tem sentido privatizar a saúde. Hoje teve uma polêmica de alguém que falou uma bobagem da possibilidade de parte do SUS ser privatizado. E aí, só para jogar fumaça aí, porque deve ter assuntos mais importantes que o pessoal quer evitar e ficar falando essas bobagens. Não tem sentido você privatizar a educação no aspecto da educação básica. A educação básica em todos os países desenvolvidos no mundo é pública e de boa qualidade. A básica. O fundamental 1 e o fundamental 2. Não tem sentido você ter uma saúde totalmente privatizada. A grande maioria dos países que tem um alto DH tem a saúde pública. Tem disponível saúde pública. Não acredito que os Estados Unidos sejam um bom exemplo de saúde, porque boa parte da saúde lá é privatizada. Um dos poucos países desenvolvidos no mundo que tem esse tipo de sistema. Acho que o modelo mais adequado é o modelo da Inglaterra, por exemplo. Tem o NHS, que é o sistema de saúde nacional lá da Inglaterra, que foi bastante usado aí, está sendo bastante usado com essa pandemia. Isso não tem muito sentido. Agora, ter 600 estatais como a gente tem no Brasil, onde as pessoas, ao invés de buscarem seus próprios negócios, buscarem crescer nas grandes corporações, isso já não é um país empreendedor. Isso é ligado diretamente ao desenvolvimento humano. Já falou isso. relação entre IDH, empreendedorismo, ciência, educação, tudo tem uma relação muito forte entre uma questão e outra. O Lucas está fazendo um comentário sobre essa questão da estabilidade no trabalho público. Não é só nos Estados Unidos, não, Lucas. A maior parte dos países sérios tem o sistema público na educação, na saúde, na segurança. muito forte, uma atuação muito forte do Estado, mas não tem estabilidade. Não tem estabilidade. A pessoa vai lá e erra, é incompetente, não é capaz de fazer a tarefa, não tem sentido ele ter estabilidade. Claro que você, ter um juiz, o sistema judiciário, você ter certa estabilidade ali para você não ter uma interferência hierárquica, é talvez até bem razoável, mas é um dos poucos lugares. De resto, você tem um médico, uma enfermeira num hospital público, que não tem a menor condição de trabalhar, totalmente incapaz, vai ficar lá porque passou no concurso público, você tem um professor de primário, de fundamental, que não atinge meta nenhuma, que não ensina nada, que fica faltando, os alunos têm péssima impressão e péssimo aproveitamento, têm sentido um professor desse de estabilidade, então, realmente, agora, a questão da educação, principalmente básica, ser, ter todo mundo ter acesso de forma gratuita, eu, pelo menos na minha visão, eu acho que é uma das funções do Estado, assim como é função também a saúde, e assim como é função a educação e a manutenção dos três poderes democráticos, executivo, legislativo e judiciário, essa é a vocação do Estado, na minha visão, na minha visão, de resto, cabe iniciativa privada, cuidar, que ela cuida com muito mais eficiência, mas aí existe um pouco de divergência, do papel da atuação do Estado, o pessoal que é mais progressista, acha que o Estado tem que ter firme mais, tem que adotar políticas econômicas rígidas, tem que sustentar, então é uma boa discussão aí, que a gente já está, principalmente na época de eleição, existe muito essa, apesar que alguns que ganham cargos aí prometendo que iam privatizar e tudo, e não privatizaram nada, só ficou no discurso e para ganhar a eleição, porque o número de privatizações que a gente tem por enquanto é muito, muito, muito pequeno. Mas essa é outra discussão que foge aí da alçada aqui da nossa disciplina. Deixa eu ver se tem mais uma observação, então aqui está a atividade 4, a Atalha trabalha 4, a grande maioria que fez aí, fez bem a atividade, um outro que talvez não tenha se aprofundado no tema que foi solicitado, de processo empreendedor, ali, fala de inovação, a gente falou dos 4 P's de inovação, um outro que não tenha se aprofundado, talvez não tenha tirado uma nota máxima. O pessoal que discorreu bem o assunto, tem o pessoal que não entregou com nome, então aí fica complicado, o pessoal que foi muito enxuto, questão da organização, detalhamento, então, uma outra nota aí um pouco abaixo da nota máxima, mas que está justificado aqui, um trabalho incompleto aqui, nota 5, etc. Qualquer um de vocês que tiver dúvida aí do trabalho, anota, ou eu esqueci alguma coisa, fique à vontade para mandar uma mensagem no mudo aí, ou mesmo ficar um pouquinho depois da sala de aula, depois de encerrar da aula, para a gente poder tirar alguma dúvida aí. Bom, nossa próxima atividade é o trabalho 5, que é o trabalho que a gente vai começar a trabalhar hoje aqui, modelo Canvas, e Design 5, são duas ferramentas fundamentais aí para projetos empreendedores. Então, a gente vai estar aí completando, e o trabalho 6 é um trabalho de compilação. Vamos lembrar que a participação também conta, então, o pessoal que está presente aqui, aqui é binário, ou está presente ou não está presente, o pessoal que está aqui está formando já a nota de participação, então a gente tem a nota de 18, 4, dia 11, que deve ser o Mac Arena, dia 18, para formar essa nota de participação, assim como se tiver a nota de participação na primeira parte do curso aqui, já foi colocada lá e já foi computada para o processo. bom, havendo dúvidas aí, a gente comenta no final da aula ou vocês conversem comigo aí, pelo Moodle, tá? Uma mensagem do Moodle ou no final da aula. Bom, vamos entrar aqui, então, no nosso tema de hoje, são 22 horas e 5 minutos, vou abrir o slide que está disponível aí no Moodle, tá? Deixa eu posicionar aqui na... A aula passada a gente começou, né, comentamos sobre esse livro que é muito legal, tá? Começamos a falar do plano de negócio, então a gente está começando a preparar essa ferramenta, plano de negócio é uma ferramenta essencial para você fazer um negócio novo, é um negócio novo, seja para você conseguir financiamento, seja para você provar para a própria empresa que o negócio é viável ou não é viável, a melhor forma de você planejar um negócio novo dentro de um negócio existente ou uma startup é através de um plano de negócio. A estrutura dele é bastante clássica, vocês encontram muitos e muitos materiais na internet falando do plano de negócio, essas principais empresas que se dedicam a empreendedorismo, Indiei, Sebrae, todas elas têm excelentes ferramentas, tem vários cursos de plano de negócio, vocês obviamente vão se preocupar com isso ou quando tiverem que apresentar um negócio novo na empresa que você está e principalmente quando você estiver pensando em ter a sua própria empresa. Essa é uma ferramenta hoje imprecedível. Primeiro, para você testar se o negócio é válido, você mesmo. E se o plano de negócio mostrar que ele não é oportuno, que ele não é válido, que ele não é adequado para aquele momento, ótimo, porque fez você poupar tempo e fez você poupar dinheiro, porque você não investiu não só seu tempo como recurso, muitas vezes próprio, num negócio que não tinha futuro. Um bom plano de negócio ele mostra a viabilidade do negócio, é muito usado para você conseguir investimento, porque você comprova ao investidor que o seu negócio é viável e que vale a pena ter recursos investidos nele. Agora, mesmo com um bom plano de negócio, não é garantia que o negócio vai funcionar, até porque é um planejamento e é difícil todas as variáveis desse planejamento serem colocadas num plano de negócio. A estrutura clássica do plano de negócio vocês estão vendo aí na tela nesse momento. Primeiro, se coloca um sumário executivo, onde você mostra, é um tipo de um abstract, um tipo de um resumo, onde você mostra qual é a sua proposta do negócio, onde você fala do fator de inovação, onde você fala do mercado, onde você está vendendo o seu peixe. A gente tem uma técnica que se a gente tivesse presencialmente eu praticaria com vocês, porque vocês iriam começar a fazer o plano de negócio, talvez no semestre que vem se a aula for presencial vocês vão fazer isso, que é uma técnica chamada Speed Elevator, o que é um Speed Elevator? Em inglês seria, em português seria um discurso, uma argumentação de elevador. O que é isso? Você mostrar muito rapidamente em uma conversa com alguém que pode te ajudar no negócio e nessa dinâmica você vender a proposta do negócio para o seu interlocutor. pode ser um investidor, pode ser alguém na empresa que vai te ajudar. Então, normalmente é uma conversa rápida, conversa rápida é aquela conversa que você está cruzando com a pessoa ou como a dinâmica está dizendo, você está dentro de um elevador, Speed Elevator, que é a expressão em inglês, e você está ali naquele momento que você está viajando no elevador, você vai ter aqueles poucos, menos de um minuto para poder se explicar. Então, o sumário executivo ele é isso, ele se resume, é você vender em poucas palavras por que o seu negócio é bom. O que eu falo vender é vender para você mesmo, é uma reflexão também própria. O sumário da empresa, no sumário da empresa você vai fazer um modelo de negócio Canvas que a gente vai ver, você vai fazer um mapa de empatia, fazer um mapa de empatia do seu mercado, você vai falar dos sócios, vai falar da equipe dos fundadores, vai falar das instalações, qual é a proposta de instalação, muitas vezes se for uma startup ou uma incubadora, vai falar da incubadora, vai falar de alguém de incubação, tudo isso. Normalmente, o investidor ele vai ler o sumário executivo, o sumário de empresa, se isso não chamar atenção dele, ele não vai ler o resto. porque o plano de negócio bem feito ele é longo, tem muitas e muitas laudas, muitas e muitas páginas, só que quem vai fazer o investidor ler essas diversas páginas vai ser esses dois primeiros tópicos. Bom, aí você tem estratégia, você vai colocar a estratégia do seu negócio, é baseado principalmente na análise das cinco forças de Porter, que vai estudar os seus mais que vêm, vocês vão estudar projetos de empreendedores, e a análise SWOT, são as duas técnicas de análise estratégica, e isso você vai fazer com que você tenha uma determinada estratégia de precificação, como você vai estabelecer o preço do seu negócio. Plano de marketing, que é a espinha dorsal do seu trabalho, é uma análise de quatro P's, você vai avaliar o produto seu, mas vai fazer uma avaliação de produto voltado ao mercado. por que o mercado, por que o meu cliente vai adquirir o meu produto a partir do meu diferencial de inovação que eu tenho. É uma reflexão do produto, primeiro P. O segundo P é como você vai promover o seu negócio. Hoje é um P quase sempre, principalmente em startup, concentrada em internet, em rede social, YouTube, Instagram, muitas vezes o WhatsApp, muitos negócios hoje são baseados no WhatsApp. Então, você vai utilizar as redes sociais, principalmente, claro, dando suporte ao website, o website ainda é muito importante institucionalmente, mas as redes sociais atingiram uma importância essencial quando você fala do P de promoção, falando dos quatro P's de marketing. O P de precificação que você fez na análise estratégica e o último P é o P de posicionamento. Como você vai se posicionar em relação ao mercado? Como você vai fazer o produto chegar até o mercado? Através de distribuidores, através de representantes, através de venda pela internet, onde você vai usar logísticas e transportadora. Essa é uma reflexão. Os quatro P's são fundamentais. A gente vai trabalhar bem em projetos empreendedores, mas é importante. aqui é onde você vai dedicar mais tempo e é onde, uma vez que foi vendido o P de lá nos sumários, o investidor ou quem puder te ajudar no seu trabalho vai se aprofundar no seu negócio através dos quatro P's de marketing. Produto, promoção, publicidade, precificação e posicionamento. Recurso humano, você vai descrever a sua equipe, principalmente a equipe dos fundadores, isso vocês já fizeram, é uma dinâmica falando de vocês. E quando vocês forem montar uma equipe, vocês vão fazer uma dinâmica entre a equipe para saber se a equipe é complementar, se tem alguém especializado na parte técnica do produto ou serviço, se tem alguém especializado na parte de vendas, se tem alguém especializado na área financeira. Então, financeira, administração, parte técnica e parte comercial, desculpa, e parte comercial é esse tripé que você tem que comprovar que a sua equipe tem. o plano financeiro, o plano financeiro é expectativa de venda, expectativa de faturamento, menos seus custos. Isso vai dar o que a gente chama de margem de contribuição e a partir dos investimentos que você vai fazer para que esse negócio rode, você vai ter o que a gente chama de payback, taxa de retorno, tempo que você vai necessitar para recuperar o seu investimento. quanto menor o tempo estimado, melhor é o negócio, obviamente. Todo negócio vai ter que ter o investimento inicial, quanto tempo você vai recuperar esse investimento baseado na projeção de faturamento de vendas. Então, essa é uma análise fundamental do plano financeiro. E a conclusão para saber se o projeto é viável ou não a partir dos outros tópicos. A gente vai falar muito desse plano de negócio, principalmente em projetos de empreendedores. Acabei de falar, planejamento geral, avalia grau de inovação, avalia viabilidade econômica, principal ferramenta para conseguir investimento. Aqui tem estrutura que a gente vai utilizar, que a gente deu uma olhada rápida na aula passada, é um resumo do que eu acabei de falar. Lembrando que tudo isso aqui está na apostila também. Bom, falar um pouquinho de business model, modelo de negócios, que recebe normalmente alcunha, recebe o nome de canvas. Então, vocês vão perceber que, quando ganhar experiência e através de leituras de livros como esse que vocês estão vendo aí na tela, o livro do Ostenwalder, que na sua tese de mestrado na Suíça, com seu orientador, o orientador é o co-autor desse livro aí, o Yves Piner, não sei como se fala isso em francês, o francês é inexistente, o Yves, juntamente com o Alexander, fizeram esse livro que é uma referência. esse é um livro que vocês precisam ter, principalmente quando forem fazer um MBA, por isso aprofundar em negócios. Não sei se algum de vocês na atividade profissional de vocês já fez um modelo canvas, se fizeram, ótimo, porque isso significa que você faz parte de uma equipe que define estratégia da empresa. Estratégia da empresa. Esse livro é um livro fantástico, deixa eu ver se o meu está aqui pertinho, se tiver fácil que eu mostre para vocês. Olha ele aqui. Deixa eu pegar ele aqui. a esse livro aqui. Exatamente. Quando vocês voltarem no campus, deixe de pegá-lo na biblioteca para dar uma olhada. É um livro muito bem escrito, que fala além dos nove processos do canvas, ele aplica isso em modelos de negócio. Ele analisa aqui cinco modelos de negócio diferentes e comprova que essa técnica é uma técnica que você consegue aplicar hoje a qualquer negócio existente. O Stenwalder classificou os negócios dele aqui em tipos, em padrões. Em padrões. Deixa eu ver se eu vou pegar aqui. Ele chamou aqui os padrões, ele testou isso aqui na página 32. negócios desagregados, cauda longa, plataformas multilaterais, negócios de graça. Tem muito negócio de graça. Por exemplo, o Waze é um negócio de graça. Tem muito... O Google é um negócio de graça. O Google é uma das ferramentas que mais fatura hoje em dia. Você baixa. Então, é um modelo de negócio muito comum. bem interessante e meio difícil de entender como é que se fatura. Se fatura pela distribuição da ferramenta, a utilização da ferramenta e a partir daí sim a monetização da ferramenta. Principalmente para anunciantes. E o modelo de negócio aberto. Você tem aqui esses cinco modelos. Então, um livro muito recomendável para vocês. Obviamente, eu vou fazer um resumo disso. Não vou estudar os modelos de negócio. Só vou estudar os nove processos ligados ao Canvas. Ok? Aqui eu tenho os nove processos. Esses processos, se você digitar... Deixa eu ver o computador aberto aqui. Se é fácil fazer. Vou entrar aqui no Google para digitar aqui Canvas. Vou pegar a parte de figuras. Vou compartilhar com vocês aqui rapidinho. Digitei Canvas só lá no Google. Vou compartilhar na tela com vocês aí. Sabe quantas coisas vêm aqui? Essas planilhas aqui são no Canvas. São muito fáceis de serem feitas. Vou mostrar um videozinho aí para vocês agora, mostrando como isso é feito facilmente. Uma folha de papel, divide essa folha em uma parte em uma linha inferior, depois em quatro colunas, e as duas meias você divide em duas partes. Forma um total de nove processos. São aqui, vou pegar esse daqui. Aqui, são os nove processos do Canvas aqui. Clientes, proposta de valor, que é o que você vai oferecer para o cliente, canais, relacionamento, observe que todos existem símbolos. Parcerias, que é normalmente a entrada do processo, matéria-prima, tecnologia, financiamento, atividades principais, você vai definir quais são as atividades do seu negócio, aqui vai dar sustentação ao negócio, e vai obter os recursos disso. Então, essa parte esquerda do plano de negócio, do Canvas, é a parte de estrutura, é a parte que gera custos, ela está gerando custos aqui. já essa parte do meio para a direita, é a parte que a gente chama de emocional do negócio. Está lá o cliente, está o que você vai oferecer para o cliente, está como você vai chegar com esse produto ao seu cliente através dos canais, e como você vai se relacionar com esse cliente, área comercial, área de vendas, redes sociais, telefone, mandar a mala, sei lá, várias técnicas de relacionamento. Hoje, com certeza, as redes sociais são a maior ferramenta de relacionamento que você tem. Então, digitei aqui, você vai ter várias e várias, e se você entrar lá no YouTube e digitar Canvas, modelo de negócio, Canvas, vai ter vários e vários cursos que mostram como preencher o Canvas, etc., e vou até compartilhar com vocês um videozinho rápido agora, da Belpesse, que é uma empreendedora bastante conhecida, que uma vez fez uma palestra na McKinsey, há uns 4, 5 anos atrás, muito comum, interessante, tem um vídeo dessa palestra da Belpesse no YouTube, palestra do McKinsey, e eu sugiro que vocês vejam que foi uma palestra bastante interessante, que foi feita ali no Rui Barbosa, que lutou Rui Barbosa. vou voltar aqui ao nosso slide, e retomando aqui, os 9 processos, acabei pegando aqui uma planilha, um modelo em inglês, percebe que se você pegar uma folha de papel, uma folha de papel, uma folha de sulfite, A4, vou pegar um quadro branco, divide esse quadro na parte de baixo com um terço, um terço de linha aqui, um terço, os dois terços de cima, você vai dividir quatro linhas, quatro colunas, formando quatro processos, cinco processos, uma linha, duas linhas, três linhas, quatro linhas, e você vai dividir os dois do meio em duas partes. Então você vai ter nove processos, cliente, proposta de valor do cliente, como se relaciona, como você chega, gerando receita. Essa é a parte emocional do negócio. Do lado direito, esquerdo, você vai ter a parte racional, exatamente como o cérebro humano. A parte direita do nosso cérebro é a parte emocional. A parte esquerda do nosso cérebro é a parte racional. Isso a neurociência já explica. Na parte racional, a estrutura do negócio que vai gerar custos. Custo fixo e custo variável. Custo fixo é aquele que todo mês você tem. Custo variável é aquele que você vai ter só se produzir. matéria-prima, parceiros-chave aqui, atividades-chave e recursos para essas atividades-chave que vai produzir a sua proposta de valor. Volto a falar, esses nove processos representam hoje qualquer negócio existente. Quem já trabalha? Convido vocês a fazer o canvas de vocês que já trabalham. Quem são os clientes da sua empresa? Quem não trabalha, pensa no McKenzie. Pensa no McKenzie. Quem são os clientes do McKenzie? Quem são os clientes da sua empresa? O que o seu negócio ou o McKenzie está oferecendo para os seus clientes? Principalmente pensando em inovação diferente, coisa que vai agregar coisas para que esse consumidor, para que esse cliente compre o produto? Por que alguém escolhe o McKenzie e não escolhe as outras faculdades? O que o McKenzie está oferecendo para que o aluno estude lá dentro? Pense isso para a sua empresa. O que a sua empresa oferece em relação à concorrência para conquistar alguém como cliente, para conquistar ou aumentar a margem de participação no mercado? Então, isso é uma reflexão fundamental. E nessa parte de proposta de valor aqui, é onde está a inovação do negócio, é onde está o diferencial do negócio. Pode ser até coisas subjetivas. Por exemplo, o McKenzie é uma instituição que está completando 150 anos. É um diferencial? Sem dúvida. Qual a instituição brasileira que tem 150 anos? Poucas. Poucas. Então, isso é um diferencial. Alguém estuda no McKenzie porque uma instituição que durou e dura 150 anos não é uma instituição que não tem qualidade, que não conquista clientes. Então, o que o McKenzie tem de? O que a sua empresa tem de inovação, de diferencial em relação à concorrência? Como que o McKenzie ou a sua empresa se relaciona com os clientes, com os alunos, rede social, ouvidoria, os setores de atendimento ao aluno, no caso do McKenzie, atendimento financeiro do aluno, atendimento psicológico do aluno, na sua empresa, o saque da empresa, o departamento comercial, os vendedores da empresa, as redes sociais, Instagram, WhatsApp, YouTube, website, os sites da empresa. todas as diversas ferramentas, como que a empresa sua, como o McKenzie explora isso. Observe como hoje as redes sociais estão extremamente presentes. Como que o seu negócio chega ao teu cliente? Chega através do correio, que praticamente não existe mais? Chega através de logística de internet? O seu produto é um produto que você consegue dar um download? Essa distribuição aqui, esse canal, esse é o próprio canal da internet? Hoje, essa parte de distribuição é uma questão essencial. Nós estamos no meio dessa bagunça toda, que muitos de nós substituímos os negócios presenciais pelos negócios virtuais, muitos de nós compramos coisas na internet, a gente pôde ver, eu tive várias experiências negativas durante esse período, já comecei a usar mais a venda online, de problemas de logística de transporte, o produto não chegava, atrasava, o correio ficou de greve, tanto que tem as empresas hoje, elas investem muito nesse setor de logística, o mercado pago, por exemplo, tem uma empresa de logística, o correio que está para ser privatizado, os principais interessados no correio são empresas de internet, a Magalu, do Magazine de Luisa, o Mercado Livre, americanas.com, todas as empresas estão de olho na grande estrutura e capilaridade do correio para que, se houver possibilidade de assumir essa infraestrutura, pagar por ela, o correio vale bastante porque ele tem muitos ativos e tem muita capilaridade, o correio chega em todas as cidades brasileiras, imagina aí uma empresa que pudesse ter acesso ao mercado de todas as cidades brasileiras. Teria aí uma grande possibilidade. Tudo isso gerando receita, a gente, obviamente, gera receita principalmente através da mensalidade, mas gera receita também através de fundos de investimento, investimento de pesquisa, o MacGraph, o MacGraph recebeu 30 milhões de dólares de investimento. é uma forma também da iniciativa privada ou mesmo dos fundos públicos de participarem da pesquisa e o MacGraph aproveita bastante isso. Receita, percebe aqui o símbolo, uma máquina registradora. A parte de estrutura, quem são os parceiros chaves aqui no MacGraph, obviamente, quem são os professores, professores são recursos chaves aqui, você tem toda matéria-prima, você tem todo material de infraestrutura da escola, tudo isso entra como matéria-prima e como entrada no processo. Na sua empresa, quem são os fornecedores da sua empresa, quais são as atividades chaves que dão sustentação ao negócio e quais são os recursos dessas atividades. Então, sua empresa é uma empresa de TI, atividade chave, ter um servidor, ter um ambiente de nuvem, ter um parceiro, talvez um parceiro que é uma Amazon, uma local web que fornece essa estrutura. Atividade chave de TI, você vai ter como recurso chave um analista, um analista sênior. Tudo isso, tudo isso, obviamente, gera custos, dividido em custos fixos e custos variáveis. Custos fixos são aqueles que não variam de acordo com a produção, variam um pouco de acordo com a produção e custos variáveis são aqueles que aumentam ou diminuem de acordo com a produção. O custo variável é um custo bom, ele só tem quando tem produção, ele só tem quando tem venda. O custo ruim é um custo fixo, o custo tem que ser enxugado, ele tem que ser minimizado. Ok? Então, são esses nove processos, não só no livro do Osteenwalder, como você encontra, tem uma boa descritiva na apostila, estou só resumindo aqui toda essa atividade. E aqui você tem os nove processos, que eu boto e vou lá, como é fácil fazer, vou mostrar o vídeo agora da PELPES, pega uma folha de sulfite, divide em duas partes aqui, pega um terço inferior, e esse terço inferior se divide em dois, formando a estrutura financeira do seu negócio, onde você tem custos e tem receitas. na parte de cima, você divide em quatro partes, sendo que as duas do meio, você divide pela metade de novo, formando sete processos, sete processos. Tudo começa com o mercado, para esse mercado, você vai oferecer um propósito de valor, que vai chegar até o cliente através do canal, que vai se relacionar com o cliente através das redes de relacionamento. vai definir quem são seus fornecedores, vai definir quais são as atividades chaves, os recursos das atividades, gerando custos. O negócio é feito. E o Ostenwald, no livro dele, testa isso, mais de 400 empresas, comprovando que esse é um modelo adequado para qualquer uma dessas empresas, inclusive a empresa que você trabalha hoje, inclusive a McKinsey, como a gente acabou de usar, o exemplo do McKinsey aqui. Vamos dar uma olhadinha para a gente só dar uma refletida, um vídeo da Belpes. Peguei o vídeo aqui da Belpes, porque ele é rapidinho, ela tem um curso também. Então, é bem legal vocês darem uma olhada. E, obviamente, que na resenha que eu vou pedir para vocês fazerem ali na atividade do Canvas, eu vou pedir para vocês descreverem bem esses processos aqui. a gente vai encerrar a nossa aula, inclusive, fazendo um estudo de caso aqui do Canvas. E vão fazer parte do trabalho de vocês se vocês fazerem um estudo de caso de um negócio que eu vou propor. Mas pode ser da empresa que vocês trabalham também. Nada impede que seja da própria empresa na atividade que a gente vai discutir melhor a semana que vem. pegar aqui o vídeo. Onde que está aqui? Vou compartilhar aqui de novo o Moodle. Aqui tem o vídeo que eu deixei já preparado da Belpes aqui. Tem um cursinho rápido aqui de modelo de negócio, depois vocês podem observar. Mas tem vários, sabe? Se você pegar modelo de negócio, eu coloquei a Belpes aqui como chave, então veio só o material dela aqui. Tem várias entrevistas e tudo mais, etc. Ela também se envolveu em algumas polêmicas aqui que o YouTube não perdoa. Aqui é uma palestra dela. E vocês encontram, antes de digitarem aqui Belpes Mackenzie, vão encontrar a palestra que eu fiz de quase duas horas. Filmada aqui. É bem legal. Finalizado o vídeo, a gente dá uma olhada nessa palestra aqui para vocês. Bom, eu vou agora rodar esse vídeo para vocês aqui. Canvas é uma forma reduzida de... Vou expandir aqui. E aí, ela vai explicar direitinho esses processos. Vamos rodar dois videozinhos do Canvas aqui dela. e aí depois a gente retoma ali para fazer um estudo de caso final aqui nos últimos dez minutos de aula. Se referiram ao termo Business Model Campus, que é uma forma inovadora e simplificada de planejar negócios. É uma ferramenta que surgiu a partir dos estudos do doutor Alexander Osterwalder sobre modelos de negócios, que se iniciaram em 2000. O mais interessante é que esses estudos não se deram sozinho. ele encontrou colaboradores de mais de 45 países, por um total de mais de 470 pessoas, que ajudaram esses estudos a se tornar um livro o Business Model Generation. O modelo de negócio é a forma pela qual uma empresa cria, entrega e captura valor para os seus clientes. Quando se pensa em modelo de negócios, vale a pena pensar em cada um dos aspectos desse negócio. Por exemplo, como a empresa vai fazer dinheiro? Quais os gastos que a empresa vai ter para fazer aquele produto ou serviço? quem vão ser os clientes? Como esse produto ou serviço vai chegar nos clientes? Esses aspectos e muitos outros são extremamente relevantes para o modelo de negócios e a gente vai analisar cada um deles nos próximos vídeos. Mas afinal, o que é o Canvas? O Canvas é uma ferramenta para criar, estudar ou melhorar o modelo de negócios. Já vai pegar a próxima aqui, então vou deixar rodando aqui. Para ajudar o empreendedor a pensar sobre cada aspecto do seu negócio, o Canvas é dividido em nove áreas. Proposta de valor, segmentos de clientes, canais de distribuição, relacionamentos com o cliente, recursos chave, atividades chave, parcerias estrutura de custos e fluxo de receitas. Muito se fala ainda em plano de negócios. Vamos explorar um pouquinho a diferença entre plano de negócios e Canvas. Há alguns anos, quando o empreendedor precisava aprender um pouquinho mais sobre aquele mercado que ele estava procurando ou explorar aquela ideia de negócio que ele teve, ele fazia um plano de negócios, que nada mais era do que um documento, muitas vezes bem extenso, detalhando como seria a execução daquele negócio. O grande problema com isso é que esse documento era tão específico e tão demorado que quando ele ficava pronto ele já estava desatualizado. O Canvas surgiu exatamente para solucionar esse problema. O empreendedor consegue de forma eficiente e simplificada pensar criticamente sobre o seu negócio e gerar possíveis modelos de negócios para aquela ideia. O Canvas é menos formal e pode ser utilizado no dia a dia. Assim que o empreendedor aprende alguma coisa sobre o negócio e percebe que tem que atualizar o seu modelo, é muito fácil mostrar essas novas mudanças no Canvas. Enquanto o plano de negócios é um documento estático, único, que leva, em geral, semanas a meses para ser produzido, com o Canvas o empreendedor consegue gerar o modelo inicial em algumas horas e evoluir esse modelo no dia a dia de forma dinâmica. Uma das grandes vantagens do empreendedor é que ele ajuda o empreendedor a gerar ideias de modelos de negócios. Esses modelos têm que ser simples, claros e compreensíveis, de forma que todos envolvidos, os clientes, os parceiros, os sócios, entendam o valor que aquele produto ou serviço vai gerar para cada um deles. O Canvas facilita a maneira em que esses modelos de negócios são gerados. Mas conforme o empreendedor vai preenchendo o Canvas com informações, é importante lembrar que essas informações têm que incluir todos os aspectos importantes do negócio. Bom, aí ele vai do Sebrae aqui. Então, tem uma série de vídeos desses aqui que mostram... Vou encerrar a nossa aula aqui fazendo uma rápida introdução ao estudo de casos de Canvas que eu vou me aprofundar na semana que vem. Eu vou propor, inclusive, para vocês refletirem sobre esse negócio que a gente está usando como exemplo e a semana que vem eu vou detalhar esse negócio com vocês aqui. Deixa eu voltar aqui para a nossa... nosso slide. Ok? Proponho para vocês uma reflexão aqui sobre um negócio que todo mundo conhece aqui, um mercado que é uma commodity. O Brasil é o maior produtor de café do mundo. mas nós não somos o país que mais ganha dinheiro com café. Isso é uma reflexão bem importante. O café, se você pegar o café e plantar o café e colher o café sem processamento, só ensacá-lo, quanto vai custar esse café? É uma commodity, vai depender do mercado, vai depender do clima, mas esse café sem nenhum processamento, vamos supor que o quilo dele, só como reflexão, como tem uma referência, custe um real. se você pegar esse café, torrar, colocar uma marca, café do ponto, por exemplo, nesse café, alguma coisa aí, e empacotá-lo de cinco, de um real que custa o quilo, esse café talvez passe, sei lá, um quilo de café do ponto, deve custar cinco reais, um pouco mais, talvez um pouco menos. mas você vai multiplicar a commodity que o Brasil é o maior produtor por cinco se você processar esse café. Se você colocar uma marca legal, selo de qualidade, você vai aumentando, agregando esse café. Agora, pegue esse mesmo café, que custa cinco, dez reais o quilo, e coloque tecnologia nesse café, como, por exemplo, fez a Nespresso. Qual é a proposta da Nespresso? A Nespresso criou uma máquina, uma máquina de alta pressão, desenvolveu, a Nespresso é Nestlé, obviamente, uma máquina de alta pressão similar às máquinas de baristas, com a mesma pressão de uma máquina de barista, encapsulou esse café, um café selecionado, um café de diversos sabores, um café de diversas regiões do mundo, criou uma cápsula e permitiu que qualquer um, em qualquer lugar que tivesse a máquina, uma máquina relativamente barata, portátil, pudesse ter o café na melhor qualidade possível. ou seja, ela inovou, inovou, mudando o formato de se fazer café. Como que se fazia café antes dessas máquinas de café expresso? Você põe no colador, põe o culto, nós ainda fazemos isso para lá no pó, um café mais barato, fica mais barato você fazer isso, aí você põe água, aí tem a sujeira, claro que hoje você já tem os filtros ali que você já descarta, antigamente era filtro de pano, mudou bastante, mas a Nespresso, ela revolucionou tudo isso, criando a máquina, não estou falando da Nespresso, mas poderia falar da derivação do Nestlé, desse negócio que é o do Tgusto, hoje as diversas máquinas que concorrem com o Nespresso, com a mesma tecnologia, a mesma máquina de alta pressão, a mesma cápsula, às vezes até cápsula compatível com o próprio Nespresso. Então ela inovou, colocou tecnologia e multiplicou aquele um real de café, quanto custa uma cápsula de café Nespresso? Quanto custa? Se você pegar um quilo de café Nespresso, uma cápsula dá mais ou menos 20 gramas, 18 gramas, 20 gramas, ou seja, em um quilo de café Nespresso, você tem mais ou menos umas 50 cápsulas, 50 cápsulas, 10, 50 cápsulas Nespresso custam 5 caixinhas, 100 reais, só para ter um valor arredondado, 100 reais. 100 reais, ou seja, você pegou um quilo de café tirado lá de forma bruta aqui na Mogiana, no sul de Minas, no Espírito Santo, o Brasil tem culturas de café maravilhosas, o Brasil produz um dos melhores cafés do mundo, inclusive, muitos cafés Nespresso vêm aqui do Brasil, multiplicou aquele um real de plantio por 100, ou seja, por causa de tecnologia e inovação, multiplicou por 100 o valor. Quem vale mais? Quem ganha mais dinheiro? Quem planta o café lá na Mogiana, no Espírito Santo, ou na Etiópia, ou na Colômbia, ou os suíços lá na sede da Nestlé, no Cerna, não sei onde fica, Berna, sei lá onde fica a Nestlé, dou uma olhada lá na cápsula, mas eles fabricam isso lá, quem ganha mais dinheiro? O suíço ou o brasileiro? É só ver a diferença de IDH entre os dois países, usando inovação, usando tecnologia. Semana que vem a gente vai refletir sobre o plano de negócio do Nespresso e vamos estudar algumas variações em cima disso para poder fixar bem o conceito. Deixa eu ver aqui no chat se tem algum comentário, senão a gente já vai encerrando na aula aqui. Ok, sem comentários aqui. Eu vou abrir a chamada de novo, compartilhar a chamada com vocês e para a gente poder encerrar aqui. Eu sugeriria aqui mais dois minutinhos só para vocês verem se está tudo certo com a chamada. E aí a gente já encerra aqui a nossa aula. Eu acho que está aqui. Estão vendo aí, né? Estão rapidinho aqui no chat ou no microfone, uma última chamada aqui, uma última oportunidade para o pessoal responder aí. Daniela Vicente, Gabriel Francisco, Guilherme Henrique, Jéssica, Luiz Felipe, Matheus Silva, Nicolas Bittencourt, Pedro Brandão. Ok. O pessoal que estiver presente, eu já vou alimentar agora a planilha. Então, na próxima atualização de planilha, vocês já podem checar a presença que a gente considera aqui como participação. Ok? Então, enviando. Desejo aí uma boa noite para todos vocês, uma boa semana, bom feriado, bom feriado na segunda-feira para ou colocar as coisas em dias ou descansar um pouco. E na quarta-feira a gente retoma aqui com o Canvas e apontando já para o final do curso. Eu vou pegar maiores informações da Arena, máquina nova na semana que vem para a gente poder fazer o planejamento adequado como vai acontecer isso daí. qualquer dúvida que vocês tiverem ou a gente conversa aqui agora ou se não durante o período que vocês quiserem manda uma mensagem no Google. Uma boa noite para todos vocês. Boa noite, prof. Boa noite, Stephanie. Boa noite, professor. Obrigada pela aula. Boa noite, Aline. Professor, eu tenho uma dúvida. Sim. A última atividade eu não consegui entregar a tempo. Sim. Eu gostaria de saber se eu posso... Eu falei isso no início da aula, Cássio. Eu vou abrir uma atividade possivelmente na semana que vem mesmo para vocês poderem entregar um trabalho atrasado. Qualquer trabalho. O primeiro, o segundo mês vocês vão poder entregar esse trabalho. Então, quando eu abrir essa atividade você envia para mim por esse canal. Por isso que eu não entendi. Tudo bem. Então, eu vou segurar porque a atividade já está pronta. Legal. Segura um pouquinho aí. Na semana que vem possivelmente vai estar aberto já esse canal. Aí você pode mandar e a gente vai considerar. Perfeito. Muito obrigado, professor. Obrigado a você. Uma boa semana para você. Tchau, tchau. Bom descanso aí. Você também.